O programa Destaque Gaúcho focalizou a inauguração do ateliê de Paulo Gilberto Silva, um entendedor de calçado, lança-moda em todo o Brasil, calçados masculinos. Marcos Couto, nosso parceiro, esteve lá conferindo e traz para você uma matéria imperdível. Acompanhe. Bom dia da Avenir, telespectador da nossa Ubra TV. O programa Destaque Gaúcho hoje numa externa toda especial. Nós estamos em Novo Hamburgo, no bairro Vila Rosa, para a inauguração do ateliê da WZen. Estou aqui ao lado do Paulo, do Paulinho, como é conhecido de todos. Nesse momento tão especial na vida dele, dos seus familiares, dos seus amigos, abrindo as portas do seu ateliê, Paulinho. Bom dia. Bom dia. Obrigado a vocês, o Destaque Gaúcho, pela presença. Realmente hoje é a inauguração e estou muito feliz com todos vocês. Me fala um pouco da WZen, da tua trajetória no setor coreiro calçadista e dos calçados masculinos de excelência, que são destaque nessa noite. A minha história do sapato é bastante longa. Eu me criei dentro do sapato, meu pai foi um fabricante. E hoje eu estou fabricando agora o sapato masculino. É uma proposta diferente, sabe, Marcos? É um sapato todo feito à mão, artesanal, trabalho sob medida também, trabalho com materiais nobres, todo em couro. É para aquele homem que gosta de um bom produto e também ao mesmo tempo que seja arrojado também. Vamos mostrar? Vamos mostrar um pouquinho, Paulinho? Vou mostrar aqui essa coleção belíssima da WZen. São apenas alguns modelos, né, Paulinho? Porque, afinal de contas, se o homem de bom gosto chegar e pedir algo diferente, eu sei o que tu vai fazer. Eu faço modelo. Eu faço modelo especialmente. Pode ser um modelo, sim, único, mas eu faço para aquela pessoa que está querendo. Paulinho, qual é a capacidade hoje do ateliê? Me dá uma ideia de atendimento, de quantos pares, mês, tu estás entregando ao mercado? A produção, a minha, é bastante limitada. Ela é pequena ainda, porque tem um sapato todo feito à mão. Eu trabalho em torno, assim, de 100 pares, mês. Essa é a minha produção. Parabéns mais uma vez, Paulinho. Estamos aqui em Novo Hamburgo, na WZen. A inauguração do ateliê, um ateliê maravilhoso. Pessoas bonitas, de bom gosto, presentes aqui, prestigiando, abraçando, acarinhando o Paulinho. Agradeço a todos vocês, Marcos, pela presença, especialmente o Destaque Gaúcho. E a todos os meus amigos que eu estou vendo aqui, que vieram prestigiar esse movimento, assim, tão importante na minha vida. Obrigado a todos vocês. Davinir, daqui a pouco eu volto conversando com ele, que foi uma grande estrela do futebol gaúcho e brasileiro. É um instante só, e eu volto para te contar essa história para os nossos telespectadores. Prometi e voltei, Davinir. Aqui direto da festa que marca a inauguração do ateliê do Paulinho, da WZen, na cidade de Novo Hamburgo. Agora, para conversar com ele, e eu falei no bloco anterior, que voltaria com uma grande personalidade do futebol. Jogador, multicampeão por Internacional, por Grêmio, por Vasco da Gama, também serviu à seleção brasileira. Luiz Carlos Vink, tudo bem, Luiz Carlos? Tudo bem, Marcos. Prazer aí. A gente está participando desse evento aqui, a inauguração do ateliê do Paulinho. O Paulo é um irmão, né? Esperar que a WZen aí possa, né, cada vez ter mais sucesso. E você é um homem de bom gosto, nós estávamos agora há pouco aqui, olhando a coleção do Paulinho, e você me falava, até vou mostrar aqui, o Luiz Carlos Vink gosta mais desse tipo de par, né, Luiz Carlos? Pro jeans, né? Jeans. Falei, tem esse azul também, muito bonito, né? Quer dizer, sapato maravilhoso, acabamento fantástico. Uma coisa do Paulo Moicano. É, o Paulo Moicano, brincadeira. Deixa eu, vamos colocar aqui de novo os sapatos da coleção da WZen, do Paulinho, do ateliê. Obrigado, Luiz Carlos Vink, é uma noite especialíssima pro Paulinho. É o ateliê da ZEN, calçados masculinos, que está sendo inaugurado nesta noite aqui na cidade de Novo Hamburgo, na capital brasileira do calçado da Avenir, telespectadores do Destaque Gaúcho da Obra TV. Da Avenir, uma noite de festa, uma noite interessante. Já conversamos com o Paulinho, com ex-atleta de Inter, Grêmio, Vasco, seleção brasileira, Luiz Carlos Vink. E agora eu vou conversar com o publicitário Afonso, da RBA, que é um amigo particular do Paulinho. E também nesta noite de inauguração do ateliê da WZen, vem trazer o seu abraço. É verdade, eu estou aqui para me parabenizar com o Paulinho e desejar a ele todo sucesso nesse novo empreendimento. Ele já está fazendo um produto de alta qualidade, um produto todo em couro, que calça bem, veste bem, né? E torna a todos nós mais elegantes e com muito conforto. Então, o Paulinho, o sucesso nessa nova etapa da sua vida, em que ele está reunindo todos os seus amigos aqui e mostrando o que ele sabe fazer, que é sapato. Obrigado, Afonso. Essa é a coleção. Apenas uma parte da coleção, que é muito ampla, muito extensa, da WZen, que nós estamos levando ao telespectador da Obra TV, do Destaque Gaúcho. Conosco no programa, o presidente da BIMAC Rio Grande do Sul, Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos, nosso amigo Hernani Caldoura. Hernani, bom dia. Bom dia, bom dia. Mais uma vez, um prazer em recebê-lo aqui. Obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. A nossa jornalista colocou de novo a apresentação. É bom apresentar uma entidade tão importante brasileira como a BIMAC. São 70 anos, 4.500 empresas. Isso em todo o Brasil, né, Hernani? No Brasil, a nível do Brasil. O Rio Grande do Sul tem quantas empresas hoje? 1.900, aproximadamente. Bastante, bastante. Depois de São Paulo, o estado onde tem a maior concentração e diversificação de indústrias fabricantes de máquinas e equipamentos é o Rio Grande do Sul. É o Rio Grande do Sul. Ainda é o Rio Grande do Sul. O que chama a atenção, eu conheço vários presidentes e entidades no Rio Grande do Sul e no Brasil, nesses 35 anos de imprensa, mas o que o Hernani Caldoura fez como presidente da BIMAC Rio Grande do Sul, reunindo os que produzem máquinas e equipamentos para apresentar a celulose rio-urandense que está se equipando para colocar os produtos gaúchos em primeira mão para essa empresa. Muito interessante, Hernani. Gostaria que tu falasse sobre esse assunto para abrir a matéria. Nós, na entidade aqui na BIMAC Rio Grande do Sul, já temos como tradição todos os grandes investimentos que vêm para o estado do Rio Grande do Sul. A entidade procura o investidor visando aproximar os seus associados fabricantes de máquinas e equipamentos desta oportunidade de negócio. De que forma? Os investidores apresentam as suas necessidades em termos de máquinas e equipamentos, seu cronograma, e do outro lado estão as empresas associadas, fabricantes de máquinas e equipamentos, ali se candidatando a fornecer. Então, nós fizemos essa aproximação do cliente, que no caso é o investidor, e os fabricantes de máquinas e equipamentos. No caso da celulose rio-urandense, essa companhia vai triplicar as suas instalações aqui no Rio Grande do Sul. Ela está ali na região de Guaíba, produtor de celulose. Eles vão passar de uma produção de 450 mil toneladas para 1,3 milhões de toneladas ali. E essa triplicação vai gerar oportunidades em máquinas e equipamentos na ordem de 1 bilhão de dólares. Grande investimento. E é um investimento muito grande, sendo que desses 700 milhões de dólares serão de produtos, equipamentos para as instalações compradas no Brasil. E aproximadamente 500 milhões de dólares serão equipamentos importados. Que não é fabricado no Brasil. Que não são fabricados no Brasil. E o que nós estamos como entidade, num acordo com a celulose rio-urandense, num processo de identificação de possíveis fabricantes gaúchos de máquinas e equipamentos para esse empreendimento. E mais, a celulose rio-urandense, eles têm uma experiência adquirida de investimentos em outras plantas, onde eles, além de aproximar-se e dar preferência em comprar do local, eles trabalham na capacitação de fornecedores. Então, muito interessante o projeto. Nós estamos, fizemos o primeiro evento. Inédito isso em termos de entidade, apresentar. É, não é comum a gente ver uma entidade. Nunca tinha visto. Uma entidade fazer isso. Nós estamos na primeira fase, que foi uma reunião onde nós apresentamos para o investidor uma lista dos nossos associados aqui no Grande Sul, com a sua estrutura fabril, capacidade, no que estão aptos a fornecer. E agora, numa segunda etapa, nós devemos ter visitas à planta, que será triplicada, porque a CMPC quer mostrar, em loco, os equipamentos, as suas necessidades... Para os seus associados. Para os associados. Da BIMAC. E ali, depois disso, nós teremos, possivelmente, um balcão de negócios. Se adequando preço, equipamento... A proposta de fornecimento. E, aliás, há concorrência, que tu fala, a nossa jornalista colocando uma pauta aqui, mas o Hernani não precisa pauta, ele fala de todos os assuntos, sobre a competitividade do Brasil com o setor de máquinas e equipamentos, certamente, de fora. Aí nós temos um mercado bastante grande, principalmente Itália e Alemanha, que são fabricantes de primeira grandeza. E aí eu não sei como está a China, né, Hernani Caldur? Se a China também já está entrando nesse mercado. A China é um competidor muito... com os preços muito aviltados, eles têm uma política de câmbio fixo, eles têm a mão de obra com salários ainda muito aviltados, são totalmente diferentes. E, além disso, eles têm subsídios para exportar. Então, a China é um concorrente predador muito forte. Mas, tirando a China, que é difícil para todo e qualquer lugar se competir com a China, em razão disso que eu acabei de falar, nós temos um problema sério no Brasil. O setor de máquinas, equipamentos, bens e capital no Brasil tem um problema sério, que é a nossa falta de competitividade do Brasil. Não é falta de competitividade das empresas. Isso é importante deixar claro para os telespectadores. Normalmente, quando se fala... Falando em termos de pacotes de impostos... Exatamente. Um dos problemas é o custo, o custo que é chamado custo Brasil, que nós conhecemos. O Brasil, ele consegue tributar investimento. Qualquer um dos países desenvolvidos, Alemanha, como você falou, Itália, na Europa como um todo, que são exportadores, produzem máquinas e equipamentos, eles não tributam máquinas e equipamentos, porque eles... Favorecer a mão de obra e a balança comercial. Porque aquela máquina, aquele investimento, vai gerar riqueza. Então, se tributa, a riqueza que ela vai gerar e não a máquina. Então, nós aqui no Brasil, não. Nós tributamos de forma linear. Então, já partimos por aí. Quando vamos competir com uma máquina do exterior, nós temos toda a nossa carga tributária que lá não tem, porque eles não tributam o investimento. E a qualidade do nosso produto brasileiro, a nossa tecnologia é equiparada com a tecnologia do Brasil? O Brasil hoje é tecnologicamente um país que tem setores com excelência já. Eu, inclusive, gosto de relatar, nós recebemos esse ano, em fevereiro, o embaixador do Vietnã. E ele nos visitou na BIMAC, procurando estreitar relacionamento com indústrias na área de máquinas agrícolas, com indústria na área de máquinas e equipamentos para calçado, máquinas e equipamentos para a área da madeira, aqui no Rio Grande do Sul. E uma das primeiras perguntas que nós fizemos para o embaixador foi o seguinte. Embaixador, vocês estão do lado da China. A China tem preços muito baixos. Por que o senhor está aqui querendo conhecer e estudar propostas de máquinas e equipamentos do Brasil? Aí ele me disse o seguinte. Nós acreditamos e conhecemos o que nós conhecemos. Acreditamos e o que nós conhecemos do Brasil são máquinas de melhor qualidade que a China. e tem um padrão que, para nós, entendemos, nos atende muito bem o Brasil. E nós acreditamos que o Brasil tem um preço um pouco melhor do que as máquinas europeias. Ou seja, ele estava nos colocando a nível de máquinas no padrão europeu. Que beleza. Tudo bem. Presidente da BIMAC, Rio Grande do Sul, Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos, Fernando Calduro, muito obrigado pela atenção. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Seja muito bem-vindo aqui. Obrigado. Chegamos ao final do programa Destaque Gaúcho desse sábado. Voltamos ao próximo sábado, 9 horas da manhã, para todo o Brasil. Um belíssimo final de semana. Tchau. Destaque Gaúcho do Sul, Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos. Tchau. 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 Tchau.